Fala galera, beleza? Eu sou o EduGamer36 e hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar no Xbox One controle de Playstation 4. Isso mesmo, você que não é fanboy e gosta de jogar em vários controles, ou por exemplo, aconteceu no meu caso, o botão quebrou do Xbox One e você quer jogar no outro controle, eu vou ensinar, você vai precisar pegar aqui do controle do Playstation 4 e cair o fio aqui, calma aí galera, e o fiozinho que você usa no Xbox One. Beleza, o primeiro passo é você ligar o seu controle no computador, ele vai ligar, fez o barulhinho, beleza? Você vai entrar nesse site aqui, que é a dc4windows.com, fazer o download do programa. Depois que você fizer o download, ele vai vir compactado, que seria esse daqui, você vai descompactar e abrir o programa. Se eu não me engano, quando eu cliquei, eu coloquei no de cima, ou era de cima, ou era de baixo, ou era da direita e esquerda. Eu coloquei na esquerda, você vai abrir ele, você vai escolher o tipo de cor que você quer. Você, vamos lá, você quer um vermelho? Então, beleza, controle, ele muda o vermelho. Você quer um verde? Então, ele muda pro verde. Vocês, meninas, querem um rosinha? Vai pro rosinha. Querem, vamos lá, um roxo? Vamos ver se o roxo vai. Vai pro roxinho. Então, vocês escolhem uma caralhada de cores aqui, entendeu? Eu gosto do azul, vamos pro blue. Beleza. Depois disso, vamos ter os profiles, que eu acho que deve ser pra você criar um tipo de controle, mais sensível, menos sensível. Autos profiles, que eu também não sei pra que serve. Isso vocês vão ter que fuçar, porque pra mim não teve utilidade nenhuma. Settings, também que eu não sei qual que é a utilidade deles. E logo, deve ser todo conteúdo do controle. Mas, enfim, a utilidade do vídeo não é essa, ensinar ou mexer no programa. A utilidade é jogar no controle. Então, vamos lá. Depois que você fez todos esses procedimentos, você vai abrir o seu Xbox do Windows 10, fazer streams, clicar, e... Voila! Tá funcionando! Bonitinho, bonitinho do pai! É isso aí. Eu tô jogando a maratona de Gears of War. Eu terminei, eu tô jogando agora o modo insano. E, mano, a gente vai testar aqui no controle, ó. Ó. Perfeito. A gente já aproveita, eu também já testei. Um jogo único. Tá entrando no jogo, bonitinho, igual o controle de Xbox One. Vamos ver se o Select Start funciona, legal. Até agora, o X, seria o A, tá funcionando. Então, assim, achei isso sensacional, porque às vezes você quer jogar com mais amigos. Vamos lá. A visão, tá beleza. Pro lado, pra frente, pra trás, também tá beleza. Mira. Legal. Tiro. Pra chamar os caras, beleza. Carregar. Start, tá legal. Optio de desirir, no caso do Playstation, o Share. O Share não funciona. Não sei se o Share seria os dois quadradinhos do Xbox. O Share seria esse botãozinho aqui. Os dois quadradinhos não funcionam. O robótipo da Playstation funciona, seria o Xbox. Beleza. E o Tonde do Xbox. Legal, o Tonde do Xbox, ele vira um mouse. Sensacional isso. Olha lá, ó. Eu quero mexer. Então, ele vira um mouse. Bom, vocês podem ver que tá funcionando, muito de boa. Primeiro, é muito fácil. Simples, né? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, repartilhe, meus amigos. Obrigado. Põe. 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 E aí